Muito bem, feliz ano novo para você. Este é a Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Não deixe de acessar nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e nesse primeiro dia do ano de 2015, acontecem importantes mudanças no cenário político. Tomam posse a presidente da República, 27 senadores, ou seja, um terço do Senado, mais 513 deputados e 28 governadores, muitos deles reeleitos para um novo mandato. E nós vamos fazer um balanço aqui no estúdio, discutir uma área prioritária para todos, que é a educação. Ao longo de todo o ano de 2014, você acompanhou aqui no Conexão as discussões sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, nesse primeiro de janeiro, o PNE completa 189 dias em vigência. Isso significa menos de 3.500 dias para o cumprimento das 20 metas propostas, que abrangem desde universalização das diferentes etapas da educação básica, ampliação da oferta de creches, fim do analfabetismo, estrutura de plano de carreira e valorização dos professores, aumento dos investimentos públicos na educação, entre tantas outras prioridades. Então, no programa de hoje, temos a honra de contar com três nomes que são referência no campo da educação aqui no estúdio para discutir conosco os rumos do ensino público no Brasil. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui a Alejandra Velasco. Ela é coordenadora geral do Todos pela Educação. Ao meu lado está o nosso consultor de educação, o professor Celso Antunes. E também conosco no estúdio está o Antônio Góes, ele que é colunista de educação e consultor do Canal Futura. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado para acompanhar esse bate-papo que interessa a todos. Então, primeiramente, Feliz Ano Novo aos três, bem-vindos à Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Antônio? Tudo bem, obrigado. Tudo bom, André? Tudo bem. Professor Celso, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Feliz Ano Novo a todos. Bom, a gente acompanhou ao longo de todo o ano, na verdade, desde 2013, discutimos muito aqui no Conexão a aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi conquistado em 2014. E o Todos pela Educação foi um dos principais parceiros em defender essa bandeira. Eu quero ouvir da Alejandra, então, começando ouvindo você nesse programa. O que significou essa vitória, podemos dizer assim, da aprovação do PNE após tantos meses e tantas discussões, Alejandra? Pois é, foi um marco muito importante. A gente inicia o ano com essa ferramenta já em PNE. Importante dizer que a gente passou o mandato anterior sem um Plano Nacional de Educação. Ele ficou tramitando quase quatro anos no Congresso. E este ano a gente abre com um Plano Nacional de Educação. E é importante a gente também lembrar que todos os municípios e os estados, eles têm um ano, agora seis meses, para adequar ou, então, elaborar os seus próprios planos, de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então, se eles já tinham um plano, eles precisam adotar essas metas, quando eles não tinham, se eles não tivessem contemplado. E, se eles não têm um plano, eles precisam ter um plano, agora, bem pautado por esse Plano Nacional de Educação. Bom, Antônio, a gente tem acompanhado aí os resultados que têm sido divulgados todos os anos dos exames, né? Que o Brasil faz, o PISA, ou seja, o próprio exame da Prova Brasil. E vê que há pequenos avanços, às vezes, pequenos retrocessos, mas não há um grande avanço. Você acredita que, a partir do PNE, a gente pode, tendo um plano bem estruturado, bem aplicado, a gente conseguir conquistar avanços maiores na qualidade da educação brasileira? Eu acho que, sim, o PNE é um primeiro passo disso, mas é necessário lembrar que, na década passada, nós tivemos um PNE. O PNE esteve em vigor e nada aconteceu. Nada, não que nada aconteceu, mas nada do que nós desejávamos chegar, em termos de meta, que foi pensado na década passada, foi alcançado. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que a batalha pelo PNE começa agora. A aprovação aconteceu, comemoramos, mas a batalha para implementar o PNE começa agora. E isso tem que resultar em mudanças do que acontece na sala de aula. Eu acho que os resultados das avaliações têm mostrado, apesar dos avanços nos anos iniciais, principalmente o ensino médio, a gente vê que está estagnado. E está estagnado num contexto em que houve alguns indicadores que melhoraram externos. Teve diminuição da desigualdade, que era da pobreza, não tem uma grande pressão demográfica. No entanto, não se alteraram os indicadores do ensino médio. Isso, na minha opinião, nos leva a uma reflexão de que, se não mudar o que está acontecendo em sala de aula, não adianta contar com outras variáveis externas. E o PNE é um plano elaborado para mudar o que acontece dentro de sala de aula. Se nós vamos conseguir, aí é um desafio para este e para os próximos anos. Sr. Celso, esse desafio que a gente tem debatido tanto aqui no nosso quadro de gestão escolar ao longo de todos os meses no Conexão Futura, a gente fala aqui sobre a importância não só de ter um planejamento, mas de gestores das escolas estarem alinhados ao que é feito dentro da sala de aula. A partir desse plano, como disse o Antônio, a gente tenta, ou tem a esperança de que isso seja efetivado, que essa prática seja melhor construída. Agora, depende do que a gente, de fato, ter um alinhamento nacional. A gente sabe que o país é muito grande, as dificuldades são imensas, mas como a gente poder tentar pensar em colocar esse plano tão bem construído e debatido em prática, efetivamente? Talvez um primeiro movimento, no sentido de perceber que a luta por uma educação de qualidade não é uma luta de educadores, não é um pleito que diz respeito a uma parte da população brasileira. Educação é cidadania, educação é emprego, educação é participação social, educação é futuro. E, portanto, não podemos olhar o plano como sendo alguma coisa que diz respeito a particularidade da educação apenas, mas como sendo quase que o subsídio de um plano nacional, de uma mudança nacional, de um novo país, porque a partir da educação se reconstrói um novo país. Então, esse espírito tem que ser assumido por todos para que realmente possa se concretizar pelo menos uma parte das 20 metas traçadas. Bom, a gente sabe aí da dificuldade, muitas vezes, de engajar a população em relação a questões concretas da educação, né? Como disse o professor aqui, às vezes parece que os educadores ou quem trabalha com educação parece mais dedicado ou preocupado com isso, mas o Observatório do PNE, do Plano Nacional de Educação, é um site que você pode acessar e conferir ali cada uma das metas, acompanhar aqui como ela vem sendo aplicada e quais são elas, vou colocar aqui para você. Então, tendo 1 ao 20 aqui, as 20 metas. Alejandra, esse site, ele, na verdade, é uma ferramenta fundamental para ampliar também a discussão para a população se sentir mais dona do PNE também e participativa. Exatamente. O que o plano oferece são informações sempre que possível até o nível do município. Então, é possível se informar sobre a situação das metas na sua localidade. O Observatório também tem um espaço de opinião. É muito importante que as pessoas agora, nesse novo ano, digam como que esse plano está chegando no município, está chegando no seu estado. Há também disponíveis análises, há referências bibliográficas, tanto nacionais quanto internacionais, há legislação, há uma linha do tempo que nos permite acompanhar quais são os diferentes momentos importantes ao longo da implementação do Plano Nacional de Educação. Então, que é importante dizer que não é 2024 apenas quando vencem as metas. Tem algumas metas, por exemplo, a de educação infantil, que reforça, na verdade, uma emenda constitucional que manda, em 2016, a gente ter matriculadas todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Então, 2016 está aí, próximo ano já. Exatamente. Então, essa questão de você alinhar as políticas locais de estados e municípios, alguns estados e municípios já têm seus próprios planos, mas de que forma isso vai ser acompanhado, Antônio? Ou, de certa forma, o Ministério da Educação tem algum plano já conhecido de tentar ajudar esses municípios que não têm um plano a estruturá-los? Olha, o MEC tem sempre iniciativas de colaboração com municípios e estados. Agora, eu acho que esse é um grande desafio, porque a gente tem visto várias das iniciativas que surgem do MEC, ou é um risco que corre com o plano, não serem, na prática, efetivadas no nível municipal, que é onde, por exemplo, no caso da educação infantil, o atendimento em creche se dá prioritariamente, quase que exclusivamente, em creches municipais, em creches do... é o prefeito que cuida dessa dimensão. Então, por exemplo, não adianta termos grandes planos, aí o MEC teve um grande plano, por exemplo, de construção de creche no primeiro mandato aí da presidente Dilma, e não conseguiu fazer a contento, como a gente esperava, que realmente ampliasse a construção de creche. Mas, a mesma coisa vale para a pré-escola, pega ali as crianças de 4, 5 anos. Então, me parece que é um grande desafio você fazer essa articulação com os municípios, fortalecendo os municípios, porque, no final das contas, são os municípios, principalmente no caso da educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, quem efetivamente cuidam. E aí você precisa ter, ao mesmo tempo, a pressão da sociedade em cada município para que isso seja efetivado. Porque, sem pressão da sociedade, aí cabe um pouco o papel de nós, comunicadores também. Temos nossa missão de divulgar isso. Sem a pressão da sociedade, também nada vai mudar. Professor Celso, essa função, como o Antônio apontou, de responsabilidade dos municípios oferecerem a questão da creche, da educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental, o recurso muitas vezes é repassado, a questão da distribuição não é bem feita. Como é que você avalia aí a qualidade ou falta de qualidade nesses anos iniciais do ensino fundamental e na oferta de vagas em creches, por exemplo? Existem índices que são aplicados no município e verificados por todo o Brasil, que dão mais ou menos um panorama de como isso está sendo. Agora, é preciso levar em conta que não existe apenas uma má qualidade de ensino, de maneira geral, mas há também uma desigualdade muito grande nessa própria qualidade de ensino. A desigualdade do ensino brasileiro tem cor, até porque conforme a etnia, os níveis de suficiência são muito diferentes, tem endereço porque conforme a região geográfica também há diferenças muito significativas. Então, tudo isto tem que ser repensado. E, realmente, o foco central é o município. E, a partir das ações municipais e daquilo que foi muito bem colocado, da pressão sobre o município, isso se tem resultados. Eu percebo, de uma maneira muito tímida e muito abaixo do que eu pretendia, que alguns municípios brasileiros já começam a palpitar a ideia de que a sua qualidade está subordinada à qualidade de sua educação. Outro dia, transitando por uma dessas estradas do Brasil, eu vi, ao se aproximar de um município, como que um outdoor alertando que o transeunte estava se aproximando de um município que tinha o melhor nível educacional da região. Quer dizer, já não é mais o chafariz, já não é mais as praias paradisíacas, já não são mais, naturalmente, as fontes luminosas, mas a educação começa a aparecer. Isso não pode ser exceção, tem que ser uma realidade em grande parte dos municípios para que essa mobilização possa trazer alguma mudança. De fato, a qualidade da educação ser valorizada como uma atração turística, venha conhecer os nossos métodos educacionais ou por que a educação aqui faz a diferença. Agora, a gente está falando um pouquinho aqui sobre participação popular, pensando em quem está em casa assistindo a gente, pais ou familiares ou comunidade escolar, de que forma a população pode se articular, então, ou cobrar, seja do gestor municipal ou seja do governador. Como é que a população que está aí pode tentar fazer a sua parte para fazer a diferença e cobrar que o plano seja efetivado, Alejandra? Existem os fóruns municipais e estaduais de educação, que são um lugar para a participação mais institucional. Mas o próprio pai, a comunidade, ela pode fazer pela educação todo dia, mesmo quem não tem filhos, na medida que mostra para as crianças perto dela o papel da educação na vida, como a educação pode ser determinante na trajetória de vida dessa criança, está contribuindo para a educação. A gente identificou dois eixos muito importantes nas famílias. O eixo da valorização da educação, mas também o eixo do vínculo da família com as crianças. São dois componentes que, se bem articulados, se é uma família que tem uma boa comunicação com o filho e, ao mesmo tempo, entende o papel da educação no futuro dessa criança, ele vai conseguir transmitir isso para a criança, o jovem também, vai conseguir dar um valor maior para a educação e agir com esse foco. Como é que você vê isso, Antônio? A população se articulando? De que forma? Começa-se por onde? Eu acho que tem que começar pelo mais simples. Vá à escola. Vá à escola. Vá à escola do seu filho. Parece óbvio, mas muitas vezes, por falta de tempo, de interesse, os pais não vão à escola. Não vão à escola para ouvir dos professores quais dificuldades os professores estão tendo. Para saber o que os pais podem ajudar. E os pais podem muito ajudar. Na escola, eu não estou falando só assim. Às vezes, pode-se pintar a parede da escola, mas muitas vezes são em relações a práticas. A práticas, ouvir dos professores o que eles precisam em termos de ajuda para que as crianças tenham o melhor desempenho. Mas também para cobrar. Ao ir à escola, é ouvir o que os pais podem ajudar e também cobrar. Por que esse professor está faltando demais? Qual é o problema? Ah, é um problema de doença? Então, por que o diretor não ligou já para o seu superintendente para pedir alguém para trocar? Enfim, essa pressão de um lado, mas também essa ajuda dos pais na escola é essencial. Além dos fóruns, dos grandes mecanismos, instrumentos de participação, eles são fundamentais, são necessários, mas acho que a gente pode começar pela escola pelo mais simples e vamos botar o pé na escola. Isso é importante. A comunidade está presente no dia a dia, na sala de aula, não só a cada bimestre, nas reuniões de pais e professores. Exatamente. É uma via de mão dupla. É imprescindível que os pais passem a frequentar a escola. Inclusive, o Todos pela Educação tem estudos muito interessantes da mudança no IDEB a partir do momento que a família realmente passa a participar. Mas é também importante que a família sinta que a escola vá também a ele, que a escola se abra para a família. A postura da escola não é apenas aquela postura da imobilidade no aguardo que os pais chegam, mas também indo até eles, buscando e trazendo-os para que forme uma comunidade educativa que se dê continuidade. Não há instrumento mais valorizador do desempenho no professor em sala de aula do que o pai e a mãe acompanhar o trabalho do filho, ver o que está acontecendo e fazer daquela atividade do filho alguma coisa que se complementa como uma alegria do lar, como um progresso do lar. Então, é essencial. Realmente, eu tenho toda a razão. Agora, não quero crer que cabe ao professor aquela plácida atitude de aguardar que o pai venha. Mas ele também ir ao pai, principalmente nas comunidades rurais e trazê-los à escola e levar à escola à família também. Uma questão fundamental que a gente tem também discutido e acompanhado aqui no Conexão, quando tratamos de educação, é um ponto delicado da educação básica, que é o ensino médio. Vou colocar agora novamente na tela para você, no site do Observatório do PNE, tem um gráfico que aponta aqui. Pode parecer um pouco pequeno para você de casa, mas acesse aí para você conseguir acompanhar. Aqui desse lado mostra a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Os dados aqui de 2012 apontavam 54,4%, sendo que a meta para 2024 de 85%. Então, 54,4% é um pouquinho mais da metade dos jovens aí nessa idade que deveriam estar cursando o ensino médio, que estão de fato matriculados, ou estavam lá em 2012. O professor Celso apontou no comecinho do programa a importância e o reflexo da educação, não só ali para o meio educacional ou para a formação desse jovem, mas para todo o sistema da economia do país, a formação de mão de obra. Falamos tanto aqui dos investimentos no país, muitas vezes o país tem que importar mão de obra porque faltam trabalhadores qualificados. Queria ouvir de vocês um pouquinho essa meta, esse ponto crucial aqui, que é investir no ensino médio, ou na verdade no fim do ensino fundamental e no ensino médio, para que esses jovens acabem em educação básica, mais preparados para entrar no mercado de trabalho e fazerem a diferença na nossa economia também, Alejandra. A gente já falou do desafio da educação infantil, que é dar acesso às crianças de 4 e 5 anos, quase um milhão de crianças é um desafio grande. Porém, o desafio do ensino médio não é apenas de geração de vagas, mesmo vagas com uma educação de qualidade. A gente precisa fazer com que o jovem chegue no ensino médio. Esse 55% que foi apontado, ele só será corrigido, ele só chegará ao 85% se as outras etapas também são trabalhadas. A gente tem uma situação, o Antônio já mencionou aqui a situação do ensino médio, mas a última divulgação do IDEB, além de mostrar regressão no IDEB do ensino médio em 16 unidades da federação, mostrou também que os anos finais do ensino fundamental estão numa situação preocupante. E o ensino médio, de uma forma ou outra, chegar na meta é difícil, mas está tendo visibilidade a várias iniciativas, seja no legislativo, no executivo, na própria sociedade, discutindo a possibilidade de reformulação dessa etapa, de criar um ensino médio que não seja apenas esse ensino médio com um excesso de disciplinas que encaminhe as crianças para a educação superior, mas um ensino médio que atenda diferentes possíveis trajetórias de vida. Agora, o jovem sequer está chegando no ensino médio. Para os anos finais do ensino fundamental, a gente não tem políticas públicas, a gente não tem pactos nacionais, a gente dá muito pouca atenção para essa etapa onde a criança passa por uma mudança, porque ele está deixando claramente a infância, então é um momento de transição da criança, e é um momento em que ele passa para uma estrutura de atendimento muito parecida ao do ensino médio. Uma estrutura de atendimento onde ele deixa de ter uma relação pessoal com um professor e passa a ter uma relação com muitos professores, uma relação necessariamente mais sim pessoal. Antônio, a Alejandra aponta a questão do jovem não chegar ao ensino médio, e as causas são muitas, desde evasão ou repetência, ou porque a defasagem da idade séria também vai crescendo ao longo do ensino fundamental. É, a gente trata às vezes, e aí é culpa também às vezes de nós, jornalistas, parte da imprensa, a gente trata quando analisa os indicadores, como os indicadores são divididos aos anos iniciais do ensino fundamental, aos anos finais do ensino médio. Então, parecem três coisas totalmente à parte, como se melhorar aqui no início é bom, claro que é, mas como se isso, tudo isso só existe, o sistema, para que ao final da educação básica, e o termo não é por acaso, a lei de diretriz e base da educação colocou esse termo, educação básica, porque é o básico que a gente espera, que é que o aluno conclua o ensino médio. Então, é fundamental concluir o ensino médio, não estamos conseguindo fazer com que boa parte dos alunos concluam, boa parte dos alunos, inclusive, está fora da escola, ainda temos um percentual aí de 15, 16% de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos fora da escola, teve uma experiência escolar, não são jovens que nunca foram para a escola, são jovens que tiveram uma experiência escolar e que saíram dela, o que indica que o, não é que o buraco é mais embaixo, o buraco é dentro da escola, há que se mudar a escola, como a Alejandra estava falando, as disciplinas, essa estrutura do ensino médio tem que fazer mais sentido. Agora, ele não começa, não adianta reformular pelo fim, isso aí é um processo, começa nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, a gente já detecta boa parte dos problemas que surgem com mais clareza ao final do ensino médio. Marcelo, essa questão, principalmente, do que falta no ensino fundamental, no fim do ensino fundamental, no ensino médio, que atrai, ou que faça esse jovem ficar dentro da escola e que não saia, eventualmente, para iniciar a vida no trabalho cedo demais e que vai acabar cobrando essa falta de qualificação lá na frente. Eu vejo que, se você tomar as referências das leis de direitos de base sobre a finalidade do ensino médio, são várias. Agora, se nós analisarmos o currículo do ensino médio, apenas uma das várias finalidades está sendo contemplada, supostamente preparar o aluno para a continuidade de estudos em nível superior. Ora, nós sabemos que isso é uma ficção. O aluno, a partir do ensino médio, principalmente nas regiões mais carentes do país, ele já entra no mundo do trabalho. E se, na verdade, apenas se busca que ele possa fazer um curso acadêmico, está havendo devasagens nesse currículo, nessas intenções, e que o Plano Nacional da Educação tem que buscar e corrigir. Até porque, quando se compara a participação do jovem no ensino médio nos estados do sul e nos estados do norte, a diferença é brutal. Então, toda melhoria tem que ser acompanhada com essa integração no sentido de qualidade de todos os níveis. E um alerta que me preocupa bastante é que já começa a mudar um pouco o perfil de pessoas que vêm trabalhar no Brasil do exterior. E já começa a aparecer jovens ainda, muito jovens, que são atraídos para desempenhar cargos que os brasileiros que estão cursando o ensino médio ou que se evadiram do ensino médio não são capazes de cursar. É muito triste essa realidade, mas é uma realidade que o Plano Nacional da Educação tem que contemplar. Eu, particularmente, moro num bairro onde eu vejo algumas vezes no almoço outras línguas sendo faladas por jovens e os jovens brasileiros estão servindo a essas mesas. Exatamente, porque o brasileiro não tem essa qualificação. Não tem a qualificação e o empresário precisa, naturalmente, de profissionais qualificados, venha de onde vier. Então, tudo isso são os desafios que as metas do Plano Nacional da Educação precisam pensar e buscar. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando a aplicação desse Plano Nacional de Educação ao longo de todo 2015. Mostro para você, mais uma vez, o site, para você entrar e ficar bem familiarizado, que é o observatório do PNE.org.br, para você conhecer muito bem as metas, levar essa discussão aí para a sua roda de amigos, para a sua família também, já que educação tem que ser a prioridade de todos. Bom, Antônio, muito obrigado pela presença. Alessandra, foi um prazer recebê-la aqui também. Obrigado, professor Celso, mais uma vez, por ter estado aqui comigo no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às duas e meia da tarde, nas nossas representações, meia-noite e meia, e sete e meia da manhã, ou então, qualquer hora do dia e da noite, a gente tem aquele encontro marcado lá no site do Futura. Feliz Ano Novo para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho